Como é que você viu o que aconteceu com o Arthur? Que você tem uma certa proximidade. Ainda tem ou não tem? O Arthur é deputado, ele tá ali do meu lado, ele é um cara que eu conheço, tipo assim, convivo com ele, entendeu? Ele errou feio. Foi absurdo o que ele disse. É um negócio muito feio. E, cara, as pessoas erram, e ele errou. E as pessoas não gostam. O que, no meu ponto de vista, é assim, eu tô interessado em transformar as pessoas. Eu tô interessado em fazer com que as pessoas aprendam com os seus erros e se tornem pessoas melhores. Eu não sou carrasco e matador e julgador dos outros. O que eu quero fazer é trazer transformação verdadeira, pra que isso não se repita mais. E as pessoas querem muito vingança, querem sangue no olho o tempo inteiro. Eu tô mais preocupado que o Arthur compreenda o erro dele, onde tá, e ele se transforme. E eu escuto umas pessoas falando assim, ah, o marmanjo da cidade não vai se mudar. Meu, desculpa, se eu achasse que as pessoas não vão mudar, eu não sei o que eu estaria fazendo da política. Porque o Brasil não é feito de crianças que podem ser educadas, ele é feito de marmanjos. E pra mudar o Brasil vai ter que mudar o brasileiro. E todos os marmanjos brasileiros e marmanjas vão ter que mudar os seus comportamentos. E eu acredito que o ser humano pode mudar, não importa qual a idade. A vida te muda, as situações se aprende com elas. E eu tô mais preocupado com isso do que simplesmente dar a lacrada final na rede, entendeu? De novo, aí a gente volta com a postura do que, meu, qual é o meu approach pra política. Entendo, a questão é que realmente o momento e o lugar, essa é a questão, né? Uma muito sensível, onde a gente tá discutindo a respeito desse conflito, vendo imagens o tempo inteiro, e aquilo atravessa o discurso, assim. Se isso tivesse acontecido com o grupo do futebol num dia que ele foi na balada, talvez o resultado... Teria sido absurdo, as falas teriam sido absurdas da mesma forma, mas junto a essas imagens que a gente tá assistindo o tempo inteiro, vira uma maionese, assim. Tudo junta, né? Meu, por isso que eu disse, é absurdo, inaceitável, é totalmente... Cara, é terrível. É terrível o que aconteceu, o que ele falou naquele contexto. Tudo é terrível. Não foi horrível. Se você não crucificar no nível que cada pessoa quer, vira passador de pano. Isso. Bom, então ele não dá, né? Não tem diálogo. Cada um tem a sua ótica, a sua lente de lidar com os problemas da realidade. Tem um monte de problemas, Rafinha. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa errada. Essa é muito errada? É. E aí? Como é que a gente resolve isso? Eu não tô querendo que ele entre num modo defensivo. Eu tô querendo que ele faça uma autoanálise e que ele se corrija. E que isso sirva de exemplo pra uma série de outros homens que meio que pensam parecido, que falam coisas parecidas. O meu objetivo é resolver esse problema. Imagina a punição máxima. Vamos botar esse cara na cadeia. Vamos botar ele na cadeia por isso? Tipo... Meu, isso não vai resolver. Isso não vai mudar a cabeça dele. Porque, assim, isso é um problema cultural em última instância. Entendeu? É um problema cultural que tem que ser tratado. Você não vai botar todo brasileiro que fala coisas absurdas, inaceitáveis, na cadeia. Eu concordo, mas quando ele é um representante do povo, né? Ele recebe o voto popular, não é como um profissional, um dono de uma empresa ou um comediante. É um cara que sobrevive do apoio popular. Aí o peso é maior. É maior, mas todo político é um reflexo da sociedade que ele tá. Certo? Porque, assim, tipo... Desculpa, os meus eleitores não esperam de mim que eu seja um lacrador. Não esperam. Então, eu sou um representante de um tipo de pessoa que pensa de um jeito. Então, todo mundo que tá lá representando alguém, ele é uma voz e é um símbolo para quem tá lá. As pessoas podem se decepcionar, mudar de ideia, mas, em última instância, o político, ele não é uma figura... um alien que não é uma parte da sociedade. Ele é um espelho da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Eu não tô minimizando o fato dele ser uma figura pública. Eu só tô dizendo que os erros das figuras públicas são erros que acontecem dentro da sociedade. E se nós estamos preocupados em resolver o país, nós temos que tratar do problema na raiz. E esse problema, ele é maior do que só a punição do Arthur. E seja lá qual for a punição, ele tem que ser punido. Eu acho que, enfim, tem um processo dentro da Assembleia, na Comissão de Ética que está tratando disso. Eu não faço parte da comissão. A comissão tá cuidando do caso e eles vão sair com um voto dali com uma punição pra ele. Talvez o peso dessa história e de tantas outras, de tantos outros escândalos pessoais de políticos, o peso dessa história toda não vem dessa importância que a gente dá de mais pra figura do que pro projeto, um pouco assim. Acho que tem bastante a ver com isso. A gente depende muito do homem do que de seus feitos. e a gente projeta demais na política como se ela fosse uma coisa separada da nossa vida. Desculpa, como eu disse, a pessoa que está lá ela tem similaridades com o resto todo que botou ela lá. E tem várias pessoas que falam assim, não, não tem problema o Lula chegar lá e roubar. Porque se eu chegasse lá, eu também iria tirar vantagem daquele status. e aí se percebe que o problema não é o líder, não é o representante, não é o político, é a sociedade. A sociedade brasileira ela separa e ela projeta pra fora como se ela não tem nada a ver com aquilo. Como assim ela não tem nada a ver com aquilo? Ela lembra em que ela votou? Ela lembra todos os votos que ela deu na última eleição há quatro anos atrás? Duvido. Uma minoria. Pra quem você votou pra deputado estadual, pra deputado federal, pra senador, pra presidente você provavelmente lembra e governador, entendeu? A maioria das pessoas não lembram. Quantas vezes você foi perguntar, conversar com o seu representante? Quanto você tá interessado na política? Quanto você tá interessado no projeto do que essa pessoa tá levando? Quando você discorda, quantas vezes você foi conversar e falar me explica por que você fez isso e eu achava que você ia fazer de outro jeito? Não, as pessoas te xingam, te bloqueiam, elas não falam com você, elas não entendem o que é diálogo, o que é democracia, o que é tolerância. Elas acham que a culpa toda é só da classe política, existe uma separação, né? Então, existe uma projeção de um ideal na política enquanto na vida pessoal aquilo não acompanha. E são seres, são indivíduos, são pessoas. São seres humanos e assim, eu tenho uma dificuldade, eu quero falar de assunto sério. Quem quer ouvir os assuntos sérios? Pô, o meu canal tá crescendo, tá? Eu acho o seu canal, hoje em dia... Eu tô dando aula, cara, é fantástico, é fenomenal, é um sonho, mas assim, eu sei que eu nunca vou chegar em tamanhos de canais de certas coisas que são palhaçadas, não palhaçadas de humor. Depois do Will Smith, cabelo é um assunto muito sério. Você tem que ler, hoje em dia, fala da sua calvície, fala da alopécia, hoje em dia, você consegue de alguma maneira transformar isso num assunto sério? Já que dá like, já que dá like... Eu tenho muito cabelo, é esse que é o problema, eu raspo, mas... Sei lá, entendeu? Que inveja, é o Will Smith, o cara raspa, ele não precisava, que absurdo. Não precisava, eu já tô me preparando se o pior acontecer. Isso. Seu antifrague.